Só falar? É. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Thiago. Estou agente penitenciário do Estado de Minas Gerais. Aqui segue só um alerta aí para aqueles que gostam de pegar o transporte clandestino Uber, que acham que tem segurança. Eu convido a todos os usuários de transporte Uber que venham à porta das unidades prisionais, mas aquelas que dão a regalia aos presos de saída temporária para poder trabalhar. Venham até a porta da penitenciária José Maria de Alquimim, todos os dias por volta das seis da manhã, e venham ver o tanto de motorista da Uber que sai daqui, já sai daqui da unidade trabalhando. Venham para cá, eu convido vocês. Venham aqui na portaria, livre acesso para todo mundo, da área de segurança, se não criarem tumulto, obviamente ninguém vai impedir-los de ficar aqui na porta. Venham de manhã, venham para vocês verem o tanto de presos que saem todos os dias de manhã para trabalhar na Uber. Vocês não têm noção do carro que vocês estão entrando. Vocês não sabem qual tipo de motorista que vocês estão chamando para atendê-los. Óbvio que tem as exceções, a gente sabe. Mas, pelo sim ou pelo não, eu não arriscaria colocar nenhum membro da minha família dentro de um carro chamado por essa empresa. Fica o aviso aí. Se vocês acharem que vale a pena correr o risco, fiquem à vontade. Um abraço.